É pouco dizer que você é minha outra metade É pouco dizer que você é minha outra metade Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando bem E até no frio sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se for bem de você Vou te provar, te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher O que me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Vou te provar, te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Por que me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você